Então, quero agradecer pelo Conselho, do Paróquial, do Caio, do Seu Ministro da Geologia do Colombo, que tanto tem que ser lá, que Deus fez na nossa paróquia. Louvar a Deus por todos os que antes de nós trabalharmos nessa paróquia também. Nós celebramos a Missa Pedro Mons. Edson, que ficou 44 anos nessa paróquia, e ele, nos muitos reinos, eu tenho que ter também trabalhado antes de nós, para que essas realidades comecem a estar na frente. Claro que foi uma reforma bastante grande, tinha muita coisa por fazer, o valor ficou um tanto quanto alto, porque teve muita coisa por fazer, mas nós queremos agradecer a Deus. Louvar a Deus por esse espaço, que é da comunidade, que é da igreja, não é do VAR, não é de um leio, não é de outro. Aqueles que vieram antes de nós, que lançaram os prevenciamentos aqui, para que os mulheres que nos estarem aqui fazendo essa renovação, e aqueles que trabalharam agora nesta reforma, neste gestão. Então nós queremos pedir a Deus que abençoe a todos, e que esse salão possa ser muito frutuoso para a vida da nossa paróquia. Pai vosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós vamos agora receber esta placa, que inaugura a restauração do nosso Salão do Paróquia. Uma salva de palmas. Paróquia da senhora do estômago César de Limeira, Centro Pastoral São João Paulo II, inauguração do Salão do Paróquia. Papa Francisco Sul Bonquífes, Dom Orlando Grandes, Administrador Apostólico, Padre Edson Pago, Conselho de Assuntos Econômicos, Adolfo Juárez Júnior, Emílio César Fábio, Criando Martins Baiva, Odaíro Rodasso, Rogério Asbarro, Sérgio Luciano I, Sérgio Luciano I, Valdemir José II, Arquiteta Maiara Gato, Eterna gratidão a todo o povo de Deus, e muito trabalhou e contribuiu para a realização desta obra. Arquilo Nogueira, 15 de setembro de 2019, Solenidade de Nossa Senhora das Louras. Obrigado a todos. Boa noite, uma boa festa. Boa noite.